Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Romilda, bem-vindo ao canal Dia a Dia. Gente, eu não sou Mamãe Noel, mas resolvi fazer assim, né, esse lookzinho pra poder estar dando aquele clima natalino, a gente ficar mais íntimo com esse Natal, esquecer os problemas, as doenças, né, e tudo, e ficar todo mundo ok, todo mundo feliz. No vídeo de hoje, gente, nós iremos aprender, né, fazer uma guirlanda de balas, é uma coisa muito simples que eu tenho certeza que se você pegar, você consegue fazer, porque eu sempre tenho dica e sempre vou dizer, nós todos somos muito inteligentes porque Jesus nos deu a inteligência desde o momento que nascemos, tá bom? Então fiquem aí com o vídeo, os passo a passo, né, os materiais, o que eu, né, comprei, e vocês vão adorar, tá bom, gente? Beijo! Até mais! Gente, nós vamos mostrar agora os materiais que eu irei usar para fazer a guirlanda, né, de balas, e eu acredito que muitas pessoas conhecem, eu aprendi a fazer aqui pela internet, mas eu primeiramente vi, né, num lugar que eu compro, aqui no açougue, aí eu vi, né, essa guirlanda pronta, e aí fui procurar na internet como que fazia ela, e aí descobri, né, os materiais, e aí comprei para estar fazendo para vocês, ensinando. Temos aqui dois pacotes de bala, né, para fazer a guirlanda, essa bala aqui da marca Erlan, né, ela tem 600 gramas cada, né, comprei dois pacotes, porque eu fiquei com medo de não dar, temos aqui uma trena com um arame, esse arame é aqueles de varal, viu, gente? E aí coloquei na medida que deu 60, 64 centímetros, viu, gente? Aqui, ó, 64 centímetros que eu vou colocar a minha guirlanda. E aqui temos um alicate para cortar o arame, uma tesoura, agulha e linha vermelha, e temos aqui um metro desta fita para o laço, né, dessa aqui, um metro, e 60 centímetros dessa também para o laço. E aqui temos a máquina de cola quente. Estes são os materiais, e vamos agora para o passo a passo. Então, vamos, gente, para o passo a passo da guirlanda de balas, né, a qual a gente já mostrou anteriormente aí, os materiais que gastam. Então, aqui você vai pegar os 64 centímetros do arame, vai dar essa voltinha aqui, ó, para fazer tipo uma, tipo um lacinho, né, para finalizar, quando for finalizar, você ter esse gancho. É tipo um gancho. Tipo não, é um gancho. Aí você vai colocar o formato redondo, lembrando que você pode fazer a guirlanda no tamanho que você achar que deve fazer. Aí é o gosto, né, de cada um. Eu, pelo menos, eu vou querer uma menor, não vou querer uma tão grande. E aí a gente vai começar essa lida agora. Aí você pega a bala, né, coloquei a bala aqui, nessa desenhinha. Aí você vai pegando a bala e vai encaixando aqui. Não tem muito segredo, não. Simples assim, ó. Esse ganchinho aqui é justamente para poder prender, né, no final e não soltar as balas. E aí você faz todo esse processo das balas aqui e você vai ver que é muito fácil. Lembrando, gente, que você vai ter que ir colocando as balas, né, aí, e sempre tá ajeitando, pra ela já ir pegando, né, aquele jeito. Olha como que tá ficando. É muito simples você já colocar aqui, ó, o próprio arame, ele já fura essa parte verde da bala, né, o próprio arame, fura a parte verde. Toma bastante cuidado pra você não furar o dedo, não machucar. E aí já vai colocando, tá bom, gente? Gente, agora nós vamos fazer o laço da guirlanda, né? E olha pra vocês ver que gracinha dessa fitinha. Ela tem um douradinho. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas eu acho que dá pra ver daí. Ela tem um douradinho, a coisa mais linda. Então, vamos medir aqui na treina, 30 centímetros, né, para o laço. Aqui, ó, gente, 30 centímetros. Aqui, ó. 30 centímetros aqui, ó. Pra cada camadinha, né, da... do laço. Aí você corta. E após você cortar, você pega o isqueiro, pra poder tá blindando aqui as pontinhas, né, pra não desfiar, tá bom, gente? E após você queimar as pontinhas com isqueiro, você vai unir as pontas bem certinho, viu, gente? Aqui, ó, tá aqui assim. Você vai unir uma com a outra. Às vezes ela desliza, porque essa fita, ela é bem... bem molinha. Aí você uniu, tá aqui, ó, bem unidinha, você vai simplesmente, né, no meio certinho, pegar a agulha já com a linha da mesma cor e dar seis pontinhos. Um, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui, ó. Seis pontinhos aqui. Puxa aqui, e você vai aqui e finaliza. Dá uma puxadinha pra poder ficar enrugadinho o laço, e vai unindo com os outros que você for aprontando, pra depois você formar o laço, tá bom? Olha, gente, aí agora você vai pegar duas e vai unir aqui, a linha já está grudada aqui, ó. Aí você vai unir as duas, vai ficar nesse formato aqui. E aí você vai costurar pra fazer já o formato do laço, tá bom? Aí une as duas aqui e costura. Aí coloquei essa aqui no meio, gente. Aqui. Elas eram só duas, agora são três. Olha como tá ficando linda. Eu estou amando fazer. Nunca fiz, é a primeira vez. E eu estou amando. Aí você vai dar uma volta assim, ó, pra ficar bem firme com a linha. Bem firme mesmo, viu, gente? Pra não soltar. E aí finaliza aqui atrás. Sempre finaliza cada costura que você fizer pra que o seu ponto fica bem firme e nunca venha soltar, tá bom, gente? Aí, gente, sobrou esse pedacinho aqui. Como aqui não ficou um acabamento muito bonito, aí o que eu vou fazer? Vou pegar esse pedacinho aqui, vou colocar aqui, no meio, e vou prender ele aqui atrás e dar o acabamento, né, pra ficar bem bonitinho e ficar assim, ó. Tá vendo aí? Aí fica bem acabado, não é verdade? Espero que vocês estejam gostando, gente. São coisas baratinhas, né, que a gente compra em armarinhos e a gente pode estar fazendo em casa mesmo, enfeitando a nossa casa, né, e essa guirlanda aqui você pode estar usando ela na sua casa, na noite de Natal você pode estar estreando, né, distribuindo as balinhas pras crianças, pros adultos, você que tem seu comércio, né, que tem aí, seja que tipo de comércio você tiver, você pode estar pendurando essa guirlanda lá, né, fazendo ou encomendando alguém pra fazer ou você pode também estar presenteando, né, alguém com essa guirlanda que eu acho que a pessoa vai ficar muito satisfeita. Gente, agora por último, né, essa fita de seda de bolinha, eu vou fazer um laço normal, vou medir as pontas, vou também queimar, né, as pontinhas dela pra não desfiar, e vou fazer um laço tradicional, que é aquele laço que a gente dá numa roupa, né, num cardaço, e vou só medir as pontinhas e fazer aqui o laço. Bem simplesinho e vou costurar no outro laço que eu fiz anteriormente, né, nesse aqui, e vai ficar muito bonito depois de prontinho. Depois eu volto mostrando pra vocês ele já na guirlanda, tá bom, gente? E aqui, gente, é a nossa guirlanda, ficou dessa forma aqui, olha o tanto que ela ficou linda. Agora é só você pendurar. Ela ficou muito linda, gente, eu particularmente amei, tá bom? Agradeço a todos, né, e fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Agradeço a todos.